Está sendo realizada uma pesquisa em todo o país para conhecer os hábitos do brasileiro ao usar medicamentos. O estudo quer saber, por exemplo, como é a utilização de remédios para o tratamento das doenças mais comuns e crônicas e se as pessoas seguem a orientação dos médicos ou abandonam o tratamento. Os pesquisadores saem às ruas e batem de porta em porta. Quando os moradores atendem, se apresentam, mostram uma carta do Ministério da Saúde e explicam o motivo da entrevista. A meta no Distrito Federal é visitar 1.300 residências até o final de outubro. Todos os moradores da residência vão estar identificando para a gente como ele toma esse medicamento. Se o medicamento ele toma por conta própria, se ele respeita a indicação médica, se ele mesmo faz a sua automedicação. É isso que a gente quer identificar com esse trabalho. Com o tablet na mão, o trabalho é facilitado. O equipamento tem GPS monitorado por satélite. Com isso, o IBGE sabe em tempo real a localização do pesquisador e todas as informações coletadas. As perguntas são feitas através do tablet. Elas já são codificadas e já tem um perfil das pessoas que a gente tem que entrevistar. Nos últimos cinco anos, ocorreram quase 60 mil internações por intoxicação de remédios no país. No Distrito Federal, no mesmo período, foram registradas mil internações pelo mesmo problema. Dona Maria do Socorro, que recebeu a visita dos pesquisadores, tem o hábito da automedicação. Não gosto de inimédico não, só vou quando não estou aguentando. Eu prefiro tomar um adipirão para aliviar a dor e pronto. Em todo o país, cerca de 39 mil pessoas em 245 municípios vão ser entrevistadas. O resultado da pesquisa vai possibilitar conhecer os hábitos e os tipos de medicamentos que a população brasileira usa. A gente vai ter a mais profunda pesquisa já realizada no país sobre aquilo que hoje representa mais de 6% do que a população pobre gasta da sua renda. Ou seja, o medicamento também é um importante item de gasto da população. Do ponto de vista do Ministério, o Ministério aumentou mais de seis vezes a sua compra de medicamentos. Ele gastava R$ 2 bilhões e hoje está gastando mais de R$ 12 bilhões na compra de medicamentos. A pesquisa vai ter ainda uma segunda etapa, onde será aplicado um questionário nas unidades básicas de saúde, nos locais de entrega de medicamentos e nas farmácias populares. A gente vai ter uma radiografia, tanto do cidadão, para poder, a gente tem uma ação massiva para orientar o cidadão, quanto para o serviço de saúde. A segunda parte da pesquisa, nós vamos no serviço de assistência farmacêutica, vamos na farmácia popular, caso o cidadão tenha adquirido e venha adquirindo o programa do farmácia popular, para indicamentos do farmácia popular. Nós vamos no secretário municipal de saúde para ver como é que está a política de medicamentos, se ele faz o controle do uso de estoques, se não tem tido algum problema de regularidade no abastecimento. E para mais informações da Pesquisa Nacional sobre o uso de medicamentos, é só ligar no telefone 136 do Ministério da Saúde.